Vai Isabel, tô gravando, canta Você é o filho Mas se eu preciso de um milagre Mesmo a minha pele, meu estado Mas tem que eu não venho lá do dia Quando eu tanto tá a minha alegria Tensando tantos noções cancelados Lá de ouvir a sua voz Quando aquela pedra removeu Quando cada dia reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso de um milagre Mesmo a minha pele, meu estado Muda a minha história Descita os meus sonhos Transforma a minha vida Faz o milagre Me toca nessa hora Tentando para fora Agora filma Tem que ser assim Por favor Eu preciso de um milagre